Salve, salve, heróis, Dom Leon, mais uma vez, canal Rush My Magic, e dessa vez, galera, gravando um vídeo aqui, curtinho pra vocês. Bem, como eu já disse na live de sexta-feira, dia 30, que eu estou sem internet, então eu tô tendo que utilizar aqui pelo 3G pra gravar pra vocês. E, então, essa luz aqui tá atrapalhando um bocado, mas a câmera não importa muito, né? Vamos lá, eu tenho que mostrar aí o que tem de novo aqui na conta, e olha que legal, aquela capinha que eu mostrei pra vocês já tá servindo aí pra suporte. Bem, eu vou trazer vídeos diários, já que não vou conseguir trazer lives, eu vou passar a trazer vídeos diários aí, de notas curtinhas, então, aqui pra vocês, mostrando um pouquinho como é que tá o desenvolvimento das coisas. Quem ganhou a votação nessa semana foi a Gorgana, né? Então a gente já vai aí partir pra botar a Gorgana no laranja agora e começar o despertar dela. Infelizmente, eu não consegui começar o despertar dela na própria quinta-feira, eu queria muito, mas, tipo, precisei de muita coisa pra comprar, então ficou meio ruim. Eu tô tentando ver se essa luz para, cara, eu tenho que botar a mão aqui, a minha frente aqui pra conseguir tampar a luz, mas tá chato isso. Bem, vamos lá, vamos puxar isso pra cá agora, vamos voltar, que aí agora sim a Gorgana vai poder ir pro laranja, né? Vamos lá, laranja e vamos começar o despertar dela. Eu vou trazer vídeos curtinhos diários aí pra vocês, pra poder passar as informações, comentar o desenvolvimento. E, bem, se vocês gostarem, eu posso começar a trazer live diária e vídeo de curtinha ao mesmo tempo, assim, quando voltar à internet, continuar as lives diárias e ainda continuar os vídeos de curtinha diária também. Que aí dá pro pessoal que não consegue acompanhar a live saber o que tá acontecendo de novidade aí na conta, né? E também o que tá acontecendo aí de desenvolvimento pelo jogo. Olha aí a internet já zoando, olha a internet já zoando, mano. Deixa eu ver como é que tá a internet aqui. Caiu a internet, caiu o meu 3G aqui. Que beleza. Então, tá isso, galera. Eu vou finalizar aqui. Bem, era só pra dar essa informação de que eu vou começar a fazer vídeos de curtinha e vocês viram aí que eu consegui botar a Gorgana no laranja e vou começar já o despertar dela agora, mesmo que não dê pra mostrar por conta da falta de internet. Mas, pelo menos, aí, ó, isso. Comecei a missão dela. Vou pegar isso aqui e já vou começar aqui. Aí, show, vem pra cá. Para me atrapalhar. Vamos lá. Vai. Ah, caralho. Tá aqui. E a gente vai começar a missão do despertar dela. Eu espero ter internet pra mostrar a vocês a live da Gorgana quando eu finalizar o despertar dela. Não? Beleza. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro vídeo de curtinhos. Esse foi um pouquinho mais longo. Eu prometo que os outros eu vou tentar fazer mais curtinho. Mesmo pra vocês, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se gostaram da ideia aí. Não vai substituir as lives diárias, óbvio. Mas, pelo menos, assim, dá pra vocês continuarem acompanhando aí como é que eu tô fazendo as coisas aqui sem internet. E mesmo quando a internet voltar, se vocês gostarem do projeto, a gente continua. Valeu. Abraços a todos. Eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.